Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Santo Antônio da Platina O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E abaixo de agora é muito simples É só você vir em cpf.cnpj, aqui mais abaixo, colocar o cnpj que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E aqui pessoal, finalidade, vocês vão ter algumas opções Eu coloquei financiamento só para poder estar emitindo aí para vocês Aqui, requerentes, eu coloquei o nome da empresa Mas você pode estar colocando qualquer nome aí também para você fazer a sua emissão Agora é simples, é só você clicar em emitir certidão E aguarde um pouco até que seu documento seja impresso Visualizar E pronto pessoal, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND do município de Santo Antônio da Platina Muito obrigado pela sua atenção E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí